Vai que eu vou filmar, tô descendo agora. Tem um castelo. Um castelo mesmo. Aí. Cheio de buraco aí, ó. Meu Deus, peraí, fica aí que eu vou... Que eu vou ter que ir. Nossa, cara, eu não consigo... Ó meu joelho. Ai, meu joelho. Aqui, cara. Como é que eu vou ir? Peraí, cara. Como é que eu vou passar aqui? Meu Jesus, ui. Ai, me ajuda aqui, filho. Por que você ajuda, pai? Eu fiquei entalado, cara. Eu fiquei entalado aqui, ó. Meu Deus. Meu Jesus. Peraí, cai. Peraí, cai. Ai, ai, ai. Ai, agora... Não, não vai cair, pai. Meu Jesus, eu fiquei entalado aqui nessa portinha, hein. Nossa, a barriga não deixou. Meu amor deus, cadê o burite? Vai escutar, amor. Tô aqui. O pé? O pé tá aqui. Meu Deus. Parece a caverna da cuca. Aonde tá? É, amor? É, amor? Parece a caverna da cuca. Mas você passou aqui por aqui, mãe. Hã? Ali tem pinta, tá passando. Ali atrás, filho. Olha, ó. Ô, amor. Onde estão? Parece a caverna da cuca, amor. É, sim, né? Dá pra morar aqui, né? Nossa. Que tri... Como é que tu passou, hein? É, vem por aqui, ó. A caverna da cuca. A caverna da cuca. Ô, amor, é igualzinha a caverna da cuca. Vocês foram por lá? Cadê o bem? Meu Deus. Meu Deus. A gente tem essa parte aqui. Não. Ah, a forma é toda nova. Meu Deus do beque. Que sufoco. Que sufoco. Que sufoco.